Isso pode travar o Minecraft de vocês, mas é muito bonito de ver. Tá vendo esse bloco aqui? Então, tem um sensor de Skull aqui atrás e um alçapão na frente. E quando eu jogo a bolinha de neve, ele ativa o alçapão. E eu fiz esse pequeno aqui só pra demonstrar, e esse maiorzinho aqui do lado que tem a mesma função. Mas já dá pra ver a loucura que fica quando eu ativo. Mas olha esse gigante que eu fiz aqui atrás. Eu só espero que meu PC não trave completamente quando eu ativar isso. Mas vamos lá ver o que acontece. Caraca, é muito bonito. É tipo como se fosse um desenho passando. E quanto mais o tempo vai passando, mais louco vai ficando o desenho. Pelo menos não travou, mas o que é muito bonito é. E eu conheci isso recentemente, eu não fazia ideia que tinha isso no Minecraft.